Você deve ter reparado que o canal está meio sem vídeos nessas últimas semanas, né? Mas há uma explicação bem simples. Para quem me acompanha no Twitter e no Instagram já sabe, eu estou de mudança. Inclusive, se você quiser saber mais atualizações de como que anda a minha vida, me segue lá no Twitter e no Instagram, arroba Vitorisui. Que lá eu sempre mostro coisas extras do canal, inclusive coisas da minha vida aqui no Japão. Então, quem me segue nessas redes sociais já está sabendo que eu estou me mudando de apartamento. Muita gente está achando que eu vou mudar para o Brasil, mas por enquanto ainda não. Só vou mudar desse apartamento para outro apartamento. Também não vou mudar de cidade, é na mesma cidade. E eu estou me mudando exatamente para ter um lugar próprio para gravar. Não que aqui não seja um lugar próprio para gravar, mas aqui onde eu estou morando e aonde eu gravo, não está, digamos assim, otimizado para uma gravação. E você que já me conhece há um tempo, está ligado? Eu não consigo fazer toda aquela preparação para poder gravar. Para mim, eu tenho que sentar e gravar. E aí, você deve me perguntar, mas Isui, o que a mudança tem a ver com a falta de vídeos? Já vou explicar. Você está ligado que para mudar de apartamento para o outro, você tem uma série de burocracias. Isso em qualquer parte do mundo. Aqui no Japão, é um pouco mais facilitado. No entanto, eu sou um estrangeiro. Eu sou um gaidin. E aí, eu tenho que reunir mais documentos para conseguir alugar um apartamento. E isso implica num tempo que eu usaria para fazer os vídeos. E também, fora isso, paralelamente, eu tenho o meu trabalho normal. Aí, tudo isso vai juntando e você está ligado, né? É complicado. Mas essa mudança é muito salutar para o canal. Eu vou poder, por exemplo, ter vários outros cenários. Não que modifiquem muito, mas eu vou poder mudar principalmente o meu cenário atrás de mim. O apartamento que eu vou agora é mais fácil de fazer todas essas mudanças. Outra coisa que vai me ajudar muito no canal é que eu vou poder gravar no momento que eu puder. Nesse apartamento que eu estou, por uma série de fatores, eu tinha horários estipulados para gravação. Mas eu também quero saber de você. Sugestões para eu continuar fazendo conteúdo. Conteúdo mais pesquisado, com mais edição, é algo que eu não vou conseguir fazer no momento. Apesar de ter um roteirista e um editor, eles fazem apenas alguma parte do trabalho. Sempre a maioria dos vídeos é tudo feito por mim. Somente alguns vídeos mais elaborados que eu tenho essa equipe fantástica que me ajuda. E aí, eu gostaria de saber o que você me sugere. Se você quer ver eu fazendo a mudança, fazendo vlogs de atualização. Esse conteúdo, geralmente, eu já faço no Instagram, nos stories do Instagram, e também em algumas fotos e alguns tweets que eu publico no Twitter. Mas se você acha que ele serve também aqui para o canal, me fala aí nos comentários. Outras atualizações é que eu tenho vários roteiros já prontos, faltando apenas gravação. E dois roteiros que eu já gravei o áudio. Mas falta o que a gente chama de cabeça, que é quando eu apareço, dou uma introdução, faço algum comentário e algo do tipo. Essa parte ainda falta. Mas esses dois áudios, eu já estou encaminhando para o Jota, que é meu editor. E se o canal está sem vídeos, é tudo culpa minha mesmo. Você que já me acompanha há uns anos, deve ter percebido que eu não sou o cara mais organizado do planeta, né? E aí, por isso, é difícil de eu adiantar as coisas. E eu também sou uma pessoa que fica muito preso a uma coisa. Eu não consigo fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu não sou polivalente. E aí, eu tento resolver uma coisa de cada vez. Então, esse negócio do apartamento me pesou. Tanto que eu só estou conseguindo gravar hoje, exatamente porque a imobiliária me ligou ontem, dizendo que está tudo certo. E que só falta o proprietário mandar as chaves para eles. E aí, eu fiquei mais relaxado. E aí, pude gravar. E além de tudo isso, tem mais uma coisa. O final de ano, numa fábrica japonesa, é extremamente corrido. A produção aumenta. Então, as suas funções aumentam. E para mim, também é uma grande novidade. Porque nessa empresa que eu estou trabalhando agora, não agora, né? Já faz um tempinho. Não tem tantos brasileiros. Então, a comunicação que eu tenho, são com japoneses. Por um lado, é muito bom, porque eu tenho que conversar com nativos japoneses, no idioma deles. Mas, por outro lado, os costumes são outros. O jeito de falar é outro. O jeito de se expressar é outro. Então, é um reaprendizado. Inclusive, eu volto a repetir que nos stories do Instagram, eu tenho atualizado também os seguidores, de como que anda o meu trabalho. Coisas que eu fiquei extremamente orgulhoso de mim. Pois agora, eu estou tendo que escrever em japonês também, relatórios. Antes, quando tinha mais estrangeiros na fábrica, você podia escrever em português mesmo. Ou até mesmo em japonês, mas usando letras que a gente conhece, as letras romanas, como eles chamam aqui. No entanto, agora, a gente tem que escrever tudo em japonês. E no início, foi bem frustrante e bem medonho para mim. Só que com o tempo, com as semanas, ficou mais fácil. E eu vou te falar que não é tão difícil assim. E eu me adaptei até muito bem. E estou gostando até de escrever em japonês, na linguagem mais complicada, digamos assim, do alfabeto japonês, que são os kanjis. Então, é isso. Eu fiz esse vídeo para atualizar vocês, porque a partir de um certo ponto, o canal não é só meu. O canal é de você também. E por isso, eu agradeço demais a preocupação por não ter vídeo há 10 dias, a preocupação com as mensagens particulares, dizendo se está tudo bem, se perguntando se está tudo correto. E pode ficar tranquilo, está tudo bem comigo. E o nosso canal, meu e seu, ele só está dando uma pausa exatamente pela minha falta de competência em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas o carinho que vocês têm comigo e com o canal é algo que me surpreende a cada dia. Eu agradeço demais. Ah, e eu queria te pedir mais uma coisa. Não se esquece de me seguir no Twitter e no Instagram para saber como que andam as coisas do canal. e também se você quiser saber mais sobre a minha vida fora o canal. Para me seguir no Instagram e no Twitter é arroba Vitor e Sui, nas duas redes. Então é isso. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.